Vamos ver, tampar o buraquinho aqui que ele falou 3 por 100 Ah, 3 por 100, tá É esse daí, agora que eu vou mostrar Gente, olha esses vestidos Tamanho único 35 reais ou 3 por 100 Olha os vestidos maravilhosos daqui, ó Aberto, é conjunto, esse aqui é um conjunto Olha só como é que ele é A saia Olha Dois conjuntos e aqui o vestido Várias estampas, olha só as estampas deles Bisco lycra Fundo branco, fundo preto, fundo vermelho, fundo azul marinho Fundo azul claro Desse vestido aqui Na frente ele é assim Atrás ele é assim, ó Vinte e cinco, esse conjuntinho? É, o vestido Ah, isso aqui é um vestido? Ah, tá Ó, vinte e cinco reais é um vestidinho, ó Ele é emendado aqui na cintura Esse aqui tem manguinha E esse é sem manguinha E os conjuntos A saia tem um babadinho embaixo Uma abertura na frente Amarra na cintura Alcinha Aqui ela, é, né? Olha só como que é Este conjunto é assim Estes dois conjuntos, eles são assim Como nessa foto Certo, gente? Shopping Porto Bancas do Shopping Porto Abre às duas da manhã Vai até às nove da manhã, ok? Beijos